Não percas Mickey Mouse Fun House no Disney Junior, mas primeiro vamos ver outro momento mágico. Olá amiguinhos, a aventura de hoje vai ser no Bosque para celebrarmos a festa do chá. Há montes de sítios giros e cada um tem um lugar favorito. Qual deles é que irão escolher? O meu lugar fica ao lado de uma cascata mesmo bonita. E eu encontrei um sítio debaixo de uma árvore que estou vendo. Gostava mesmo de ir para o sítio que descobri. E eu gostava de ir para o meu. Pois é, esta vai ser difícil. Margarida, tu tiveste uma boa ideia há bocado sobre fazer turnos. Porquê que não fazemos a festa do chá num sítio hoje e para a próxima fazemos noutro? Mas que grande ideia! Mas quem é que vai ser o primeiro a escolher? Porquê que não perguntam à floresta? Mas que ideia fantástica! Floresta encantada! Pode ajudar-nos a escolher o primeiro sítio? Hã? O que é isto? Acho que têm de girar as pétalas para ver para onde é que a mais brilhante aponta. Oh, ok! Ganhei! Oh! Quem me der a ter sido eu! Não faz mal estar desiludida, Margarida. Mas na nossa próxima festa do chá, nós vamos para o sítio da cascata. Prometo! Pronto! Pode ser! Está bem! Não posso esperar para ver o sítio do pateta! Nem eu! Oh, bolas! Oh, o que é que se passa, Margarida? Não consigo parar de pensar no meu sítio com a cascata. Havemos de fazer outra festa do chá brevemente. A sério? Quando? Deixa ver. Naquele dia não, o Mickey tem dentista. E naquele dia vamos limpar o aquário. E naquele dia vamos ler histórias. Parece que vou esperar imenso tempo pela minha vez. Ou então não. Vou para o meu sítio agora. Ei! Daqui a três dias acho que pode ser. Margarida? Margarida? Ah, onde é que se meteu a Margarida? Estou de volta! Festa do chá para uma! Borboleta? Porquê que não te juntas? De certeza que tenho aqui coisas para fazer uma bela festa! Oh! Esta flor vai fazer de copo! Oh! 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 Oh, bolas! Trouxeste uma amiga! Bem-vindas à minha festa! Esperem! Onde é que vão? Oh! Esta festa vai ser muito mais divertida quando os meus amigos vierem. Vou à procura deles. Bolas! E os meus amigos não os conseguem encontrar. Oh, borboleta! Podia estar a aproveitar a festa do chá com os meus amigos e em vez disso estou perdida e sozinha. Bem, ao menos tenho que a ti. Ah! 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 Uau! Que bela árvore! És fantástica! Ah! Obrigada! Ouve! Podes ajudar-me outra vez? Sabes, estou perdida e a culpa é minha. Era a vez do meu amigo Pateta, mas eu quis ir para o meu lugar e fui-me embora. Achas que os podes encontrar? Margarida! Margarida! A árvore ajudou-me a encontrar-vos. Estávamos tão preocupados contigo. Oh, peço desculpa por ter sido tão teimosa e sabes que mais Pateta, estou desejando de ver a árvore que escolheste para a festa do chá. Vamos mostrar-lhes, árvore. Podemos fazer a festa do chá agora, porque estamos todos aqui. Revisar-se é a melhor solução para que todos possamos fazer o que gostamos de forma organizada. Uau! É muito importante aprender a ser paciente e respeitar a vez de cada um. Assim é muito mais divertido para todos. Subscreve para mais vídeos e não percas Disney Junior para ver as tuas séries preferidas.